Como desinstalar uma atualização no Windows 11? Fala galera, beleza? Leonardo Paeva de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje você aprende a desinstalar uma atualização feita no Windows 11. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, esse método aqui eu indico para você que tem certeza que uma atualização feita está provocando lentidão, travamentos. Então você pode desinstalar essa atualização para o seu Windows 11 voltar à normalidade. Então é muito simples. Vou clicar aqui no botão iniciar e vou escolher a última opção configurações. Em configurações, você vai escolher a última opção aqui ao lado, tá? No menu lateral, Windows Update. Então eu vou clicar. E aqui você pode verificar quais são as instalações que vão ser instaladas, tá? No meu caso, eu tenho aqui algumas atualizações pendentes. Se eu quisesse instalar, era só clicar nesse botão azul para instalar. Aqui você pode pausar as atualizações e você pode ver aqui o histórico de atualizações. Caso você tenha certeza de uma atualização mal-sucedida, você vai clicar na opção histórico de atualização. Então vai descer e vai escolher a opção desinstalar atualizações. E aqui você vai escolher qual é a atualização que deu problema e vai clicar na opção desinstalar. É isso. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos, vídeos, tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!